580 pessoas morreram nas estradas federais na Bahia no ano passado. Mais informações dos estúdios da Rádio Banílios FM. Maria Lorena Alves tem mais informações. Olá, boa noite, Carol. Boa noite para você que acompanha o Banho de Cidade. As mortes nas rodovias federais da Bahia caíram 6% entre 2016 e o ano passado, segundo o balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 580 pessoas morreram em 2017. De cada três mortes, duas aconteceram na BR-101 ou na BR-116. O número geral de acidentes também apresentou redução na comparação. Foram quase mil ocorrências a menos, o equivalente a 16%. E uma disputa entre o Tribunal de Justiça da Bahia e o Tribunal Regional do Trabalho pode provocar o adiamento do leilão do Hospital Espanhol, marcado para o dia 7 de fevereiro. As duas cortes brigam pela competência de gerir os destinos da Unidade de Saúde, fechada desde 2014. O TJ Baiano determinou um administrador para gerir o patrimônio do hospital e tentar retomar o funcionamento da Unidade de Saúde. Já o TRT marcou um leilão do imóvel para os pagamentos das dívidas trabalhistas dos ex-funcionários do Espanhol. Os representantes do TJ aguardam apenas o fim do recesso do Judiciário para pedir a suspensão do pregão ao Superior Tribunal de Justiça. Essas e outras notícias você acompanha na programação da Rádio Band News FM. Voltamos ao estúdio com você, Carol.